A tutoria também tem seu lugar no desenvolvimento de carreira e na gestão do conhecimento dentro das organizações. O processo de tutoria, como nós já conversamos, é um processo de transmissão de conhecimento. Um conhecimento que precisa ser aplicado à realidade, ao dia a dia, ao cotidiano daquela organização, daquele profissional. Então, sem dúvida nenhuma, o processo de tutoria, a figura do tutor, orientando em conhecimentos, em procedimentos e muitas das vezes até em posturas, pode, sem dúvida nenhuma, ajudar o desenvolvimento das organizações públicas, das organizações privadas e também na carreira, no desenvolvimento, no crescimento da carreira do profissional. Música 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 Música